Pode ser que não agrade o senhor, mas estou dando de todo o coração Por que vai me dar se não vai me agradar? Eu vou te matar Não é por nada não, era só maneira de dizer Na verdade são chocolates e da mais alta qualidade Olhe, olhe, só prove É melhor comer você Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Posso ressentir o perigo e o caos E ninguém agora vai me amedrontar Com a minha mente vou a mil lugares Bom, pra quem tá procurando saber por onde que eu assisto meus filmes e séries favoritas Bom, eu assisto pela YouSin Lá eu encontro de tudo, seja de filmes, séries, animes, desenhos Se vocês quiserem fazer que nem eu e rever Game of Thrones Tá aí, YouSin é uma excelente alternativa Bom, o link pra vocês poderem baixar ele estará na descrição e também nem clixado É isso, então bora pra assunto principal desse vídeo Ok, isso daqui eu acho que surpreendeu a todo mundo, mano Ninguém esperava que isso aqui fosse acontecer um dia Até escala se fantasiando e fazendo cosplay de Majin Buu Ou seja, ela mesma estava se zoando Coisa que várias pessoas faziam sempre aqui com ela Sempre falava da sua condição física, falava que ela parecia o Majin Buu Alguma coisa do tipo E quando alguém falava isso, ela ia lá e processava essas pessoas Vocês viram que muita gente aqui foi processada pela Tais Carla Alguns youtubers como Gustavo Lázaro, que ele não poderia nem se referir ao nome dela O próprio Michael Custer, o Leo Lins e também uma nutricionista Várias outras e outras pessoas que já foram processadas E a Tais Carla sempre ganhava esses processos Ela sempre ganhava a causa, a condição E muita gente tinha que pagar pra ela, mano Pronto, e acabou Era um negócio assim que não tinha volta E o mais incrível é que as pessoas às vezes nem faziam piadas Só citavam o nome dela e elas eram processadas Ela falava que era por causa da sua condição física Falava que era gordofobia E ela ganhava esses processos Enfim, a Tais Carla, ela teve um hate assim extremamente grande aqui na internet As pessoas começaram a odiar muito ela por causa disso E vocês sabem, velho Todas as coisas que acontecem na internet Jamais de uma forma hipócrita Que a pessoa tá querendo se aproveitar de uma condição Pra levar vantagem É óbvio que as pessoas aqui não vão gostar disso Um exemplo que eu posso dar pra vocês Foi quando ela foi lá no trio elétrico No carnaval que teve esse ano E cantou uma da sua música recém-lançada Que ela meio que tá criticando as críticas que ela recebe das pessoas Falando que ninguém aqui pode opinar Porque não é o corpo delas e tal Enfim, a letra da música é basicamente isso Tá lá a Tais Carla cantando nesse trio elétrico E sendo completamente ignorada pelo público O pessoal que tá vendo aquilo ali não tá nem ligando Chega a ser uma parada constrangedora, rapaziada Os famosos desprezes que as pessoas aqui na internet Têm pela Tais Carla Mas é um negócio que ela acabou procurando isso Ela tentou atrair seguidores em engajamento Através de rede Através de rede Detalhe, tem as piadas e tudo mais Mas a maioria das pessoas estavam muito preocupadas com a condição física dela Falava pra ela se cuidar Pra ela tentar, sei lá mano, perder peso E quando você falava isso Ela falava que você tava sendo gordofóbico E que se preparasse porque você seria processado Enfim, não deu outra né velho Muitas pessoas aqui acabaram sendo processados mesmo E com isso fez as pessoas despertarem um certo ódio Um certo rancor e ranço assim Tata a Scarla Tudo que ela fazia aqui era motivo de piada O pessoal sempre ficava zoando Verbochando dela Justamente por causa desse seu jeito De querer lidar com a opinião popular das pessoas Mas talvez Será que a Tais Carla mudou? Bom, aparentemente A gente tá vendo que sim Pelo menos por enquanto O primeiro Antes de falar desse cosplay que ela fez no Madbull É do fato de ela estar indo pra academia A Tais Carla faz um tempo já Que ela tá frequentando agora a academia com seu esposo Tá fazendo exercícios E tem vídeos lá que estão sendo publicados Fotos e tals E parece que agora ela está disposta A cuidar da sua saúde física Provavelmente o médico deve ter dado a puxão de orelha nela Falou da sua condição Que ela pode se alamando E de rasta pra cima a qualquer momento Por causa do peso dela Que ela tá muito acima do peso A gordura deve estar por tudo que é lugar ali no seu organismo E você sabe rapaziada Você pode até morrer sufocado Isso é por causa da gordura que tá dentro do seu corpo Ela pode ser a velha Se infiltrar em tudo que é lugar aí no seu organismo Você do nada amanhece morto E isso é uma parada que de fato pode acontecer sim E talvez eu ache que ela viu Que agora as coisas estavam muito difíceis Porque ela tava com problema pra respirar Problema até mesmo pra andar Que você sabe Tanta dificuldade que deve causar Para as pessoas que estão muito Mas muito acima do peso Como era o caso da Tais Carla Mas agora aparentemente Ela tá indo pra academia E tá tentando se cuidar E parece que não é apenas essa a mudança Que tá acontecendo na vida da Tais Carla Agora eu acho que ela tá mais suscetível A receber piadas Porque ela tá fazendo piadas Contra si mesma Ela postou um vídeo lá no seu Instagram De um cosplay com seu marido E ela é fantasiada de Madinbull Cara, vou falar pra vocês Isso aqui ficou muito engraçado E cara, parabéns Tais Carla Pelo visto agora Você tá tendo um pouquinho mais de senso de humor Tá lidando melhor com isso Do que ficar querendo processar Todo mundo que fala de você Bom, confesso pra vocês Que agora vamos ver como que vai ser a reação da Tais Carla Depois disso Cês tão vendo que tem muita gente zoando E também assim, sei lá velho Levando isso aqui na esportiva Levando no meme, no humor Eu acho que todo mundo espera Que a Tais Carla faça o mesmo Já que ela que começou com isso Porque se ela não aguentar a zoação e os memes Ela vai acabar processando um monte de gente Na internet inteira Mas eu espero que isso aqui não aconteça Mas de fato Esse cosplay dela ficou muito bom E muito bem feito Será que agora estamos vendo Uma nova versão da Tais Carla Uma Tais Carla mais descontraída e leve Depois de ver que o hate pra ela não vai levar em nada Ela pode estar processando um monte de gente Pode até ganhar os processos e o dinheiro Por causa dessas causas Mas isso só faz ela ficar mais distante ainda do público Você sabe que você sendo influenciador digital Você precisa da sua imagem Você precisa ter uma imagem boa Com as pessoas na internet E a Tais Carla, ela não fazia isso Na verdade, ela atraia as pessoas De um jeito muito negativo Isso me faz lembrar até mesmo Nicocado Avocado Eu acho que você sabe muito bem Que era esse cara Que as pessoas aqui na internet Só ficavam vendo os vídeos dele Para ver até onde que ele ia chegar Em que momento que ele ia partir de uma dessa Para uma melhor Porque o cara estava tão acima do peso E estava comendo mais e mais Que ele não ligava mais com a opinião de ninguém Na verdade, ele até discutia com as pessoas na internet Por causa do seu peso E a Tais Carla, posso dizer para vocês Com uma certa tranquilidade Que ela era a versão do Nicocado Avocado aqui no Brasil Porque todo esse engajamento Todas as views E tudo que ela conquistou aqui Foi por causa de hate Foi por causa de críticas O mesmo acontecia com o cara lá na gringa E eles não ligavam para a opinião de ninguém Eles só queriam fazer aquilo que eles acham que está certo E se você não concordasse com eles Você estava errado E você seria processado Bom, mas aparentemente Essa nova versão da Tais Carla em 2024 Deu uma mudada Ela está fazendo cosplay de Madibu Até se zoando ali e tals Então vamos ver aqui Que ela vai acabar levando todos os memes Que estão sendo feitos E que vão ser feitos com ela Tudo na esportiva No meme Agora que agora parece que ela está cuidando melhor da sua saúde Está frequentando a academia Então parabéns Tais Carla Que você continue desse jeito E vê se não volta a ser como aquela pessoa Que era antigamente Que não podia ver as pessoas falarem um ar Que queria já processar todo mundo Enfim rapaziada Esse é o vídeo de hoje Um vídeo curto Só para falar sim para vocês De algo que eu achei muito engraçado E até mesmo curioso E inusitado ao mesmo tempo A Tais Carla fazendo cosplay de Madibu Onde automaticamente Ela estava se auto zoando Coisa que dificilmente a gente ia ver por aí Essa questão também dela agora está na academia Bom a Tais Carla está querendo ser fitness rapaziada Isso daqui é uma parada surpreendente viu Enfim é isso Deixa a opinião de vocês aí nos comentários Lembrando que se você não é inscrito Se inscreve Deixa seu like para ajudar o YouTube a divulgar mais E também ativa o sininho Abraço É isso E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo